Oi gente, tudo bem? Como todos sabem, estamos vivendo um momento difícil, fora todos nós, pela atual pandemia, que nos obrigou a ficar em casa alguns altos dias todos. Isso mudou nossa rotina diária, mas não por isso nós devemos deixar de ter uma vida ativa. Por isso eu vou dar 5 dicas para que você passe melhor a pandemia na sua casa. Então vamos lá! A primeira dica, exercite-se. Levante-se um pouco mais cedo do que o normal e faça exercício pelo menos meia hora. Eu não quero acordar cedo, eu tenho muito sonho. Segunda dica, seja ordenado. Faça uma programação do seu dia e tente cumprir-la para otimizar melhor o seu tempo. Oh meu Deus! Esqueci que tinha uma reunião hoje! Terceira dica, fale com outras pessoas. Converse com sua família ou amigos sobre como você se sente. Isso ajuda a reduzir o estresse e melhorar o relacionamento interpessoal. Oi filha, como vai? Muito bem mãe, como vai? Oi filha, como vai? Não quero falar com ninguém, por favor saia. Quarta dica, leia um livro. Não passe tanto tempo no celular e nas redes sociais. Melhor lear um bom livro. Isso vai te ajudar a relaxar e manter seu cerebro ativo. Quinta dica, mas não menos importante. Não se preocupe, tudo ficará bem e juntos sairemos mais fortes. Tempos melhores verão. Pensem, isto também passará. Oh, bom, os casos de Covid-19 estão diminuindo. Oh meu Deus, tudo vai morrer, esta pandemia nunca vai acabar. Ficaremos presos para a tua vida. Essa pandemia gerou um convite à mudança. Então vou dar essas dicas para ajudá-lo a se conectar com a mudança. Primeiro, gratidão ao ser grato permite-nos atrair a abundância para nossa vida a partir de diferentes aspectos e ver o qual felizes somos por estarmos vivos na Terra. Dois, tomar sol. O banho de sol pela manhã ajuda nosso corpo a receber vitamina C e também influenciará seu processo de sono a ser mais positivo. Três, praticar esportes. Faça o exercício que você mais gosta. Te ajudará a ser ativo e liberar endorfinas. Quatro, ler. Ler o ajudará a manter seu mente ativa e adquirir novo vocabulário. É importante que você leia sobre os tópicos de que mais gosta. Cinco, conheça suas emoções. Conhecer as emoções e conversar com elas o ajudará a adquirir inteligencia emocional e aprender a resolver problemas com mais maturidade. Até que. Tchau. Obrigado.